Ó gente, quando eu digo assim, que quando faz uma meristema ou uma sementeira, uma puxa a mãe e a outra puxa o pai, olha aqui, na mesma haste, na mesma haste floral. Olha aqui o que aconteceu, cruzamento forte com forte, porém, uma saiu a perfeita e a outra puxou o lado mais fraco da família, tá vendo? Na mesma haste. E aqui ó, que bonito gente, é o que eu falo pra vocês, a orquídea é gente, como a gente, olha que botão mais lindo, deixa eu ver aqui, olha aqui ó, três, que bonito, eu fico louca de alegria. Olha, essa orquídea aqui gente, por um descuido eu quase perdi ela, mas por pouco eu não perco ela, que o Walter deixou ela lá atrás do orquidário. Olha, essa daqui que eu plantei junto com vocês, e eu quase perdi ela, ela tava junto com essa irmãzinha dela aqui ó, aí eu plantei, cuidei, porque cê sabe né, é muito orquídea. Oi, bom dia minha linda, olha, sempre aqui, sempre dizendo, oi noca, obrigado por ser minha cuidadora. Olha gente, que eu plantei com vocês, que mimo, e olha isso daqui gente, olha, olha isso daqui, ó, olha só, que coisa mais linda, olha. Olha, que show de bola, que bonita, e ainda vem com essa exibição aqui ó, 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 que botãozão mais lindo do mundo. Ai, eu sou feliz, olha só aqui gente, olha, olha que bonita, olha que bonita, linda, 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 linda. Ai, minha sofronite, esperando né, abriu chegar, sofronite espera, abriu chegar. Olha, que poder, que poder. Aqui existe muito, 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 milhões e milhões e milhões. Gente, olha como que a borboletinha faz, ela solta uma, ó, tá vendo? Aqui já foi uma, vamos tentar tirar? Ó, aqui vamos, olha, agora vem outra. Aqui já tá metidinha aberta aqui ó, e ela tá vindo aqui. Olha, eu amo ver isso gente, na minha vida o que importa é isso aqui. Gente, raiz, raiz, raiz é, é, sem raiz é impossível agradar um, uma pessoa que ama orquídea. Sem raiz é impossível agradar, entendeu? Olha que lindo, olha gente. Eu guardo uma dessa daqui ó, eu não sei qual que eu vou dar pra ele né, eu sei que eu guardo uma dessa daqui pra um noquito, um perto. Olha essa sofronite gente, que show de bola, ó, tudo esperando. Noca, olha que sofronite mais linda. Olha, olha a outra ali, olha essa daqui gente, olha, que coisa mais fofa. Gente, isso daqui é uma raridade, uma raridade. Nem falo pra vocês, viu? O que eu digo a vocês. Olha gente, que coisa mais linda do mundo. Eu falo assim, que Deus alegra a nossa vida num levante desse, num espanto desse. Ai, que coisa mais linda do mundo. Olha gente, que bonito. Você vem, você coloca a orquídea assim ó, ó. Ó, ó gente. Aí você vê a profundidade do que é de Deus, né? Você planta a orquídea assim, num lequinho assim? Ela vem aqui ó, e solta. Olha, que coisa mais linda. Olha gente, olha aqui ó, que sanção. Muito fofo. Olha o galho dessa orquídea. E assim gente, a gente vai... Olha essa falhanópolis. Que desenho, que postura. Oi. Eu amo raízes. Gente, olha isso daqui. Olha isso daqui. Vamos ver de perto. Ó, eu fico assim, sabe? Porque eu amo tanto orquídea. Olha isso aqui. Agora venha ver. Olha gente. Olha isso daqui. Olha. Veja assim. Se a noca não tem razão. Se o produto da noca não é pura adrenalina, naturalidade, beleza, ó, união, raiz, cachepô, vida eterna, e falar assim, por quê? Ó, lá. Por que que eu existo na tua vida? Uma orquídea fala. Pra ser feliz. Olha, parece um doce. Não parece? Um doce? Aí eu falo assim pra vocês. Dá pra ter inveja, né? Olha aqui ó. Essa, gente, ela vai perdendo a traseira, a frente, mas vai indo. Olha isso daqui. Olha, essa simples, humilde. Ó, a lesma comeu ela. Porque aqui também tem lesma. Sim. Olha que bonita as barbas de velho da noca. Gente, olha só o que é uma coisa humilde. Olha. Que humildade. Quer ver outra humildade? Olha, que bonita, gente. Ela, essa daqui parece que é Isabela. Se eu não me engano. Chama Isabela. Se eu não me engano. E quero mostrar pra vocês também. Olha que coisa. Isso aqui é raridade, viu? Muito raro. Olha só. Que bonitinho. Tá indo embora. Faz tempo que eu não venho aqui. Faz tempo que eu não venho aqui. Essa daqui vocês já viram, né? Olha aqui ó. Deitar e me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente pelas veredas tranquilas da justiça. Olha que bonito, gente. Ah, eu subo aqui e digo. Ela nasce amarela, depois ela fica branca. Porque ela não gosta de ser amarela. Ela gosta de ser branca. Mas ela nasce amarela. Mas ela gosta de ser branca. Menina travessa. E aqui é as falhanópolis verdadeiras. Olha só. Tá vendo? Isso é uma falhanópolis verdadeira. Pequena, viu gente? Tem umas três. Deixa eu ver se tem mais algum. Olha, como eu amo ver isso daqui, ó. Ó. Isso daqui... É a torta da noca? Sim. É a torta da noca. Ó. Dando vida à produção de um grande levante. Isso é muito lindo, gente. Isso é muito beatness. E vamos embora. Vamos embora. Estamos em oito ainda. Vamos lá que dá pra mostrar mais alguma coisa. Adoro vir aqui. Adoro. Adoro meu lugarzinho, minha paz, meu terreno. Ah, gente. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Olha essa garota. Nesse vazão, nesse cachepô. Olha. Olha, gente. Que coisa mais... Olha. No escorrer da graça divina. Eu vou indo muito bem aqui. Quando Deus diz assim. Haja. Olha só que bonito. Ah, como eu gosto de ver as minhas raízes gritando. Noca! Eu estou aqui! Ó. Noca! Eu estou aqui. Olha, olha. Olha só aqui. Noca! Noca! Ó, noca! Olha. Olha o tamanho dessa folha, gente. Olha. Noca! Eu estou aqui! Olha. Parou. Olha o botão. Aí ele explode. Plá! E nasce essa beldade. Ó. Que coisa mais linda do mundo. Noca! Olha, gente. Ó. Noca! Ó. Gente do céu. Olha aqui. Olha aqui, ó. Noca! Ô, noca! Olha esse. Esse vídeo vai embora, hein? Vai embora de felicidade. Vai embora. Ó. Eu falo pra vocês. Eu não gosto de plantar assim. Tá vendo? Ó o que acontece. Perde. Mas aqui ainda, vamos ver. Tá vendo? Vaso, gente. É morte. Subi... Ai, tem uma vida ainda aqui. Pois eu vou vir recuperá-lo. Vou vir recuperá-lo. Olha que falhanópolis mais tensa. Ai, que coisa mais linda. Eu amo tudo isso daqui. Ó. Ó. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Muito lindo. Ai. Olha, gente. Eu queria mostrar pra vocês o encanto. Ó. Ó. Isso é encantador. Olha, gente. Já pensou um vaso assim? Ó. Ó. Isso é encanto. Isso é super encantador. Ó. Olha aqui. Tudo isso é um encanto, né? Olha. É encanto. Olha. Olha só. Eu acho assim que vale a pena. Vale a pena. Vale muito a pena. Eu falar assim. Eu estou aqui. Vá no meu site. Torta da noca.com e tem as raízes assim. E floração. Espia. Ei. Orquídea. Lá tem. Torta da noca. Cachepô. Colinho da noca. Mão da noca. Tudo pra deixar as raízes assim. Tá? Porque a torta da noca é prova viva de bifurcação, de enlaçamento. é o melhor produto. E ela tá... Ai. A borejana aí, ó. Pra dizer. Eu vou chover. Ah. Vamos aqui ver. Quem? Olha aqui a minha chamburca indo embora. De comprida. Beijos da noca. Vou ficando por aqui. Olha, gente. Aqui nós plantamos juntos. Já tá feliz. Ah. Que bonitinha. Logo ela vem com a florada dela. Olha as raízes. Super felizes. Tá vendo? Ó. Não sofreu nada. E ela tá aqui. Se gostou, curtam, compartilham. Se inscrevam. Porque... Isso daqui, ó. É verdade. Beijos da noca.